Veja a variedade de caras que estamos tendo aqui, temos Peugeot, Passion, temos Fox, temos Peugeot, temos aqui da Ford, aqui o Fiesta, temos, olha, realmente dá sensação. Se você quiser uma ideia, dá para escolher, uma, duas, três, quatro, seis ideias. Dez, ideias, ideias, eu tenho ideias a partir de 24.800, Ana Paula. É um carro que é muito bacana, é um carro mais alto, um carro com boa estabilidade. Confortável, sensacional. Tem as palhas de ventre, você que é esportista, gosta de viajar, quer enfrentar um barro, aí o carro consegue. Sim, está certo, temos o sistema lock, onde tragam as rodas, quer dizer, eu tenho realmente o carro que você procura. Você que quer um carro para a cidade, tem um Celta, você que quer um carro para a família, tem Meriva, ou seja, a Fiat Florencia tem carro que vai atender todos os perfis. Todos, todos, realmente, e aquilo como eu já disse, o que não temos, vamos em busca dele e vamos encontrar exatamente o carro que você procura aqui na Floresta. Aqui na Mário Chão, Floreno Peixoto? 3.333. Telefone? 3.213, 3.213, 15 e 15. E sábado até as 18. Ou enquanto houver cliente ao pátio, haverá uma esperança de venda. Fiat Florencia, para você.